Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Ademar Pozzobon. O vereador reeleito na eleição de 2016, com 3.439 votos, foi o terceiro vereador mais votado e o primeiro vereador mais votado da sua bancada, do seu partido, o PSDB. Tudo bem, vereador? Bom dia, Matheus. Prazer mais uma vez estar aqui, já que estamos no terceiro mandato. Então, já fizemos algum retrato público aqui, já podemos explanar aqui várias situações da nossa vida pública. Sim. Vereador, que nem o senhor referiu, o senhor já está no terceiro mandato. Esse mandato está sendo mais difícil por o senhor hoje, o seu partido, ser a situação em Santa Maria? Isso, sem sombra de dúvida, né, Matheus? A gente começa a pensar no que aconteceu até hoje, né, desde o primeiro mandato. Então, o que aconteceu? No nosso primeiro mandato, nós éramos novos, não tínhamos experiências públicas ainda, de vida pública, já que a gente vem da iniciativa privada, lidava muito com o povo, né, porque nós tínhamos uma distribuidora de bebida, nós atendíamos muito, lidava muito com o povo em várias camadas sociais. Então, a experiência de lidar com o povo nós já tínhamos, mas o setor público, apesar do meu irmão ter sido vereador antes, né, nós não tinha o hábito de frequentar a casa legislativa. Então, foi uma experiência boa, né, porque no meu primeiro mandato eu assumi como vice-presidente da casa pelos quatro anos consecutivos. Na conjuntura, no acerto partidário, fizemos isso e o PSDB, eu era o único vereador, né, nós assumimos os quatro anos como vice-presidente da casa. Primeiro ano, o vereador João Carlos Marcel, segundo ano, o vereador Paulo Ayrte Nardim, terceiro ano, o vereador Sandra Rebelato e no quarto ano, o vereador Manuel Bático, o vereador Maneco. E isso nos deu uma experiência muito boa e tinha uma situação, nós éramos situação, nós apoiávamos o governo Schirmer e ali a gente viu que não era fácil ser situação, né. Já no segundo ano, passamos a ser oposição. No segundo mandato foi oposição do governo Schirmer. Porque naquele ano, né, no final do mandato, o nosso partido saiu do governo Schirmer para ter candidatura própria, né. Foi quando o meu irmão Jorge Posobon concorreu a prefeito pela primeira vez com o vice Alexandre Lima. E daí nós perdemos a eleição, viramos oposição e por dois anos consecutivos eu fui líder da oposição. E daí a gente sente essa diferença, né, Matheus? Quando tu é oposição, tu cobra, né, mostra todos os erros e é uma coisa que a gente cobra hoje do nosso governo, porque tem muitas coisas positivas, tem coisas que precisam melhorar. Mas às vezes o governo não consegue mostrar as coisas positivas. E era o que aconteceu quando nós éramos oposição aqui no Legislativo. O governo Schirmer tinha as coisas positivas, mas nós apontávamos os erros. E quando nós apontávamos os erros, não é, nós não queríamos que o governo fosse ruim, nós queríamos que melhorasse, né, pelo bem da cidade. E então tem essa diferença, tu ser situação, né, tu tem a obrigação de mostrar o que o teu governo faz, as coisas boas e tem que corrigir as coisas ruins que a oposição faz. Então nós éramos uma oposição propositiva, né, mostrava pro governo, apontava as coisas erradas, mas não só para criticar, nós queríamos que melhorasse aquela situação. Não era cobrança simplesmente pela cobrança, né, tinha uma proposição. Não, não, de forma alguma. E eu acho que, assim, é muito importante nós termos oposição, né. Pelaquela questão, a situação não tendo quem cobre, se acomoda, né. Às vezes pode fazer só coisas boas, mas também pode errar em alguns assuntos, né. Então a oposição fazendo essa cobrança, né, e daí eu digo que a oposição não pode ser raivosa, ela tem que ser oposição porque ela vai ajudar. E isso no início do ano, quando o prefeito veio aquela, ele disse, a oposição vai me ajudar a governar, porque a oposição enxerga ou busca os erros da situação, e isso é importante. E a situação, baseado nesses apontamentos, aí tem que buscar o melhor, né. Agora, né, nesse terceiro mandato, né, tem mais ou menos um ano e quatro meses desse novo mandato, desse seu terceiro mandato. Como o senhor avalia esse período, né, está condizente com o senhor esperava para o terceiro mandato, ainda tem, né, sempre tem coisas a serem feitas, né. O que que aconteceu nesse terceiro mandato? Por mais, pela mais alta experiência que eu tive, né, em dois mandatos anteriores, esse mandato, ele se tornou diferente também. Por quê? Eu virei presidente da Câmara no primeiro ano, né, também por um acordo partidário, né, as bancadas que apoiaram o governo, fizemos uma conversa e eu virei o presidente da Casa. Só que ao mesmo tempo que eu virei presidente do Poder Legislativo, eu sou irmão do prefeito municipal. E isso, de uma certa forma, foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Nós buscamos uma... pesquisamos, né, a nossa assessoria pesquisou se já tinham acontecido outros fatos aí dos irmãos serem um prefeito, outro presidente na Câmara. Não aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. E isso é um fato novo. No Brasil. No Brasil. Pois é. Eu ia lhe perguntar, como, né, como foi ser presidente do Legislativo, tendo irmão prefeito e num primeiro ano, porque a gente sempre sabe que o primeiro ano dos poderes executivos é um ano complicado. Trabalha com o orçamento deixado pelo governo anterior. Como foi esse desafio, presidente, ex-presidente? Foi assim, ó, Matheus. Primeiro dizer que as pessoas que confiam na gente, que sabem do nosso caráter, acreditaram muito, tanto em mim quanto no prefeito. Porque nós conseguimos, em um ano, diferenciar bem o que era ser irmão e o que era ser presidente da Câmara e prefeito. Agora, lógico, nessa situação a oposição bateu. A oposição, as pessoas que têm ideologias partidárias diferentes da nossa, ah, dizer como que o fiscalizador é irmão do prefeito. E nós exercemos aqui na casa um trabalho, posso te dizer, não só meu, mas de toda a equipe que trabalhou no ano da minha presidência, nós fizemos um trabalho de excelência. Todas as cobranças, e o prefeito tem dito isso, talvez eu seja o vereador que mais cobre eles, justamente por ser irmão, né? Pelo parentesco. A gente cobra porque as pessoas que depositaram seu voto de confiança na gente, eles, assim, ó, são irmãos, vão trabalhar junto pela cidade. Então, a cobrança do nosso eleitor é maior do que qualquer outro vereador, por eu ser irmão do prefeito. E nós jamais, né, pelo caráter, pela ética que nós aprendemos dentro da casa com o Sr. Albino e com a Dona Tereza, nós exercemos as funções que foram delegadas a nós com excelência, sem deixar nenhum, não pairar nenhuma dúvida no ar. Porque nós sabíamos que a cobrança ia ser maior, né? E o maior exemplo que eu dou, Matheus, e isso eu tenho orgulho da gente fazer uma construção, com toda essa deficiência financeira que nós estamos atravessando no município, no Estado e na União, o prefeito reuniu a mesa diretora e solicitou que a Câmara abrisse mão de 1% do décimo para investir na saúde, em torno de 4 milhões de reais. Isso dá, prefeito. Nós vamos consultar os 21 vereadores. Se os 21 vereadores aceitarem, nesse caso era possível, o regimento nos permitia que os sete vereadores que compõem a mesa diretora assinassem esse documento, estava liberado o dinheiro. Mas por essa questão de eu ser irmão do prefeito, né? E mesmo sabendo que esse dinheiro não era para o prefeito e sim para a cidade de Santa Maria, numa área muito importante, que é a saúde, eu fiz questão de conversar com os 21 vereadores e daí sim não teve situação em oposição. Teve 21 vereadores pensando na cidade e assinamos um documento liberando esses 4 milhões para o prefeito. Pensando na coletividade. O senhor falou da presidência, o seu mandato, o senhor fez intervenções estruturais, como por exemplo a reforma da internet, o senhor nomeou mais 4 servidores do último concurso, na sua gestão também foi adquirido um veículo. O que o senhor considera assim, bah, eu queria ter feito mais isso, queria ter feito isso e pelo mandato ser apenas de um ano e eu não conseguir fazer? Bom, eu acho que essa pergunta, se tu fizer para todos esses presidentes, eles vão te responder a mesma coisa. O que eu queria, o que eu mais queria era concluir a obra da Câmara, né? Acho que todos os presidentes que me antecederam, desde que começou a obra da Câmara, todos vão dizer que o que mais queria, e até o atual presidente, o vereador Alexandre Vargas, vai ter que dizer isso, que o sonho é concluir essa obra da Câmara. Bom, dizer que nós melhoramos muito o material aqui da Câmara, né? Falasse agora mesmo na internet, era um absurdo, nós pagávamos 5 mil reais por uma internet que não funcionava. 5 mil reais mensais. Mensais. Pelo serviço. Pelo serviço, não funcionava. Eu chamei o chefe do setor, do CPD, chefe, para nós colocar uma internet boa aqui, quanto... Desculpa, Matheus, eu me enganei. Era 2.750 reais. 2.750 reais. Aí eu chamei o chefe do setor, quanto custa para nós colocar uma internet que funcione, que dê qualidade aos setores? Em torno de 5 mil reais. Ó, nós estamos pagando 2.750 reais e não funciona? Vamos pagar 5 mil reais para uma internet que funcione. Se fez as licitações, tudo, trâmite legal, você conseguiu uma internet de qualidade por 2.500. 250 reais mais barato e colocamos uma internet que funcione, que hoje não tem reclamação na casa. Outra coisa é usar o condicionado que nós tínhamos na casa. Nós gastávamos um horror de luz. Nós conseguimos, com a aquisição dos novos aparelhos de ar-condicionado, diminuir em 30% o custo da luz da Câmara de Vereadores. Isso é uma grande economia. Investiu em ar-condicionado, mas era um desrespeito, não com os vereadores que têm a obrigação de estar aqui nas terças e quintas-feiras, mas com aquelas pessoas que vinham nos visitar, que participavam das audiências públicas, muitas decisões grandes para o centro, para a nossa cidade, e daí vinham aqui e derretiam, deram calor aqui dentro, porque eram uns ares que não gelavam o ambiente e ainda consumiam um horror de luz. Muita energia. Conseguimos fazer isso. Diminuímos a cota de selo dos vereadores devido à internet hoje ser mais rápida, ser mais barata, essa comunicação pelas redes sociais. Implantamos também, e eu acho que uma grande virtude do nosso mandato foi essa, implementar o cartão, claro, nós demos o processo, o cartão foi implementado agora na gestão do Alexandre, é o cartão combustível. Todos os anos nós tínhamos dificuldade. Chegava no final do ano, não tinha combustível, nem para os carros oficiais da Câmara, nem para os vereadores. Aí fizemos todo o processo para o cartão. Hoje o vereador ou o carro da Câmara pode abastecer naquele posto que dê a melhor condições através desse cartão. Diminuímos o gasto de material de expediente, aqueles materiais que eram poucos usados, não usados, nós tiramos fora. Tiramos a máquina de xerox, que tinha um custo muito grande dentro da Câmara de Vereadores. Hoje o vereador não perdeu a sua cópia, porque ele pode tirar no seu gabinete, ele tem uma copiadora dentro do gabinete. Então nós fizemos uma redução muito boa aqui em termos de custo. E outra coisa que eu não consegui fazer no meu mandato, que precisava urgente, é uma reforma no atual prédio, né, Matheus? Nós temos setores da casa aqui, onde o mofo, a umidade tomou conta, e também, devido a ser um período muito curto de um ano, a gente não conseguiu fazer isso. E fica esse sentimento, bom, nós tínhamos que ter apertado e ter feito. Mas as questões burocráticas também, eu falava contigo fora do ar sobre isso, o setor público tem disso, não é sempre aquilo que tu quer que tu vai conseguir fazer. E eu digo o setor público, aquelas pessoas que têm boa índole, que querem fazer a coisa certa. desculpa, porque as coisas erradas os caras fazem, mas daí pagam mais adiante. Claro. E como a gente quer, tem um nome a zelar, e eu digo o meu nome a zelar não é o nome Adhemar Pozzobon, meu nome a zelar é o Pozzobon, Pozzobon do seu Albino, da dona Tereza, aqueles que nos ensinaram a ser homem, a ser gente, a ser pai de família, nos deram essa credibilidade, e nós temos que devolver, mostrando que na política existe um homem sério também. Tá certo, vereador, nós vamos fazer um breve intervalo, e já retornamos para conversar de vários outros assuntos do mandato do vereador Adhemar Pozzobon. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Olá, estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando com o vereador Adhemar Pozzobon, vereador do PSDB. Vereador, o senhor há pouco falava da relação, dos prós e contras dessa relação, do senhor ter sido presidente da casa, ser vereador e o seu irmão hoje ser o chefe do Executivo Municipal. O senhor é mais cobrado pela comunidade, por ser irmão do prefeito Jorge Pozzobon? Sem dúvida, sem dúvida. No ano de 2017, o ano que eu presidi, as demandas que chegaram no nosso gabinete e na sala da presidência, 95%, sem sombra de dúvida, eram por eu ser irmão do prefeito. Bom, presidente da Câmara, irmão do prefeito, nós vamos lá que ele vai resolver. E aquilo que eu te disse, no setor público não é sempre aquilo que a gente quer que a gente resolva. Tenho orgulho, Matheus, de dizer que nós ajudamos muita gente. Nós ajudamos no sentido trabalho vereador, interlocução com o Executivo. Às vezes o cara tem um problema lá na sua rua, que é só uma interlocução, questão de iluminação pública, serviço que é do vereador, que é fazer essa interlocução aí, fazer uma cobrança no Executivo. Muitas coisas a gente conseguiu resolver. Agora, nem tudo, nem tudo que chega, nem toda demanda que chega para a gente, a gente consegue resolver. Mas eu tenho um lema comigo, e daí sim, posso dizer, aprendi muito com o prefeito, o atual prefeito hoje, desde que ele começou como vereador em 2000, de se não resolver, pelo menos dar atenção para as pessoas. Porque às vezes é melhor tu dizer um verdadeiro não do que um falso sim. não criar essa expectativa nas pessoas. Porque, assim, Matheus, tem pessoas que fazem pedidos astronômicos para a gente, coisas iliáveis, mas a gente dá atenção, e eu nunca deixei de atender ninguém. Nunca deixei de atender ninguém. Uma situação que a gente até brincou, um rapaz de boa aparência, chegou aqui na Câmara, queria falar com o presidente na Câmara. Aí o pessoal queria saber qual era o assunto. Não, o assunto tem que ser com o presidente. Eu recebi o rapaz, né? Ele disse, ah, eu queria só lhe cumprimentar aqui, queria lhe fazer um pedido, eu queria ver se o senhor me aconselhou uns jornais velhos aí, porque eu tenho uma criação de cachorro lá e preciso ler jornal. Mas o cara queria, ele queria conversar com o presidente na Câmara. Atenemos, né? Porque essa é a nossa função, dar atenção para as pessoas. Se nós vamos resolver, não se sabe. Eu sempre digo para as pessoas, tem ou não. Nós vamos buscar o sim. Agora tem coisas que não adianta, que as pessoas pedem e a gente não vai conseguir fazer. Seguindo nessa linha da relação entre o poder executivo e o poder legislativo, no início do ano passado, a base governista tinha 16 vereadores apoiando a base governista, 16 vereadores na base de apoio. O ano de 2017 transcorreu e chegou no final do ano, houve uma reviravolta, a base governista acabou, de certa forma, perdendo a mesa diretora e hoje nós temos o grupo dos 10, que é o grupo que apoia a base governista, e o grupo dos 11. Por que, na sua visão, por que que teve essa virada? Mateus, assim, os que saíram colocam alguma desculpa. Faltou atenção do prefeito, faltou atenção do executivo, não atenderam as nossas demandas, mas, no início da nossa conversa que tu falou, isso não é em Santa Maria, é no mundo. Primeiro ano de qualquer governo, ele é difícil, ele tem as suas complicações. E talvez esses seis vereadores que trocaram, saíram da base do governo e foram para somar junto com a oposição, não tiveram paciência, e isso, né, a gente não... não é eu que vou julgar eles, porque eu, desde que eu entrei aqui para a vida pública e muito antes na minha vida privada, depois que eu dou a minha palavra, não volto atrás, né. Nós tínhamos um documento, esse documento está de minha posse, com assinatura dos 16 ao melhor. Desculpa, temos que ser franco. Nós temos 15 assinaturas. Uma vereadora disse que não assinaria documento por quatro anos, mas os outros 15 vereadores assinaram o documento fazendo o acordo partidário pelos quatro anos. Mas também não foi a primeira e não vai ser a última vez que teve virada de mesa aqui nesta casa, né. No meu terceiro mandato já presenciei aqui grandes viradas de mesas, assim como anteriormente, no tempo que o prefeito era vereador aqui, teve virada de mesa e tantos anos aí a gente... Então, isso aí eu acho que faz... a gente fica sentido com isso, né. Mas este ano eu perdi, mas em outros anos eu ganhei com virada de mesa, né. Não é o legal, não seria o certo acontecer isso, mas acontece, né. E a gente tem que saber levar, né. Eu acho que os dez vereadores que ficaram com a gente na base do governo são vereadores que acreditam que esse governo vai ter muito o que fazer, está fazendo, né, Matheus. Eu mudei um pouquinho a minha linha na tribuna e eu digo mudei agora faz quase uns 30 dias que eu não consigo usar a tribuna, porque um dia não dá horário, eu estava viajando, né. Mas eu mudei um pouquinho a minha ação na tribuna desde quando foi lá naquela escola no bairro Medianeira lá, né. Lá nós começamos a apresentar as coisas do governo, né. Em vez de só responder as críticas da oposição, nós começamos a mostrar as coisas boas do governo e eu acredito que os dez vereadores estão nesse comprometimento. Nós recebemos dois vereadores novos agora, o vereador João Chaves, que já era vereador, foi eleito vereador e o nosso suplente, o André Domingues, né, os dois do PSDB que vieram aqui para nós mostrar essa força que o governo fez coisas boas, mas que tem muitas coisas para fazer. Não está tudo resolvido. Nós precisamos esclarecer, e aproveito aqui, Matheus, esse momento aqui para esclarecer ao telespectador sobre o fila zero. O fila zero que tanto o prefeito falou, as pessoas imaginavam, assim, as pessoas talvez menos esclarecidas que o fila zero a pessoa ia chegar num pronto atendimento, numa UPA e não ia ter fila. O fila zero é daquelas pessoas que tinham uma demanda reprimida, que tinham exames, tinha pessoas aí com quatro, cinco anos sem fazer o exame. Aconteceu situações da Secretaria de Saúde entrar em contato com as pessoas e as pessoas já teriam falecido, não tem nenhum atendimento. Isso era o fila zero. Então tinha 64 mil pessoas, dessas 64 mil aí em torno de cinquenta e poucas mil, cinquenta e duas mil já foram atendidas. Outras eram duplicadas, foi feito um filtro e como eu até disse, algumas dessas pessoas já tinham até falecido e estavam na lista. Então fila zero era isso. E as pessoas acham, tá, fila zero, vou chegar lá na UPA, não vai ter fila. E não existe outro meio hoje de tu atender as pessoas, seja em qualquer lugar. Claro que nós falamos na área de saúde, porque a área de saúde, quando tu chega com um problema, tu acha que o teu problema é mais grave que do outro que tá ali, né? Agora, pra te chegar num mercado, tu precisa entrar na fila, numa loja, tu precisa entrar na fila, tudo precisa da fila, né? Então, são coisas desse tipo que a base é aliada. Os dez vereadores estão mostrando pro nosso público aí, pro nosso eleitor, as coisas boas que o governo já fez. E não existe no mundo governo que vai investir, investir na saúde e solucionar todo o problema. Claro, sempre tem demandas. Sempre vai ter uma demanda e até porque o recurso não é o que a gente gostaria, né, Matheus? Santa Maria é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul. Eu só não vou saber de cabeça aqui qual é o número dela em arrecadação, mas é baixíssima. Que é uma cidade militar, uma cidade empresarial, uma cidade estantil e nós não temos grandes indústrias aqui, né? A arrecadação de Pelotas é quase três vezes mais do que aqui, é uma cidade com a mesma quantidade quase de habitantes. Verador, entrando um pouco agora no seu mandato, propriamente dito, nesse terceiro mandato, nesses nove meses, nesses nove anos, desculpa, aproximadamente, como vereador, que somam, o senhor já está no terceiro mandato, o senhor tem 66 projetos. Nesse 2017 e 2018, o senhor já soma mais de, se não me engano, mais de 17, em torno de 20 projetos. São projetos muito focados na área cultural, na área do esporte e também, mas principalmente, né, nós percebemos que o seu mandato é muito focado na área dos direitos humanos, né? O que que motiva o senhor a trabalhar nessas áreas, a elaborar projetos que atendam essas áreas? Bom, vamos começar pelo esporte, né? É uma ligação que eu tenho muito forte com o esporte, porque até 2001 eu era atleta, né? As pessoas olham hoje para mim e dizem, pô, mas esse gordo aí, que jeito eu era atleta, né? Mas eu engordei depois de sofrer dois acidentes, um de moto, né, e outro um assalto, que eu já falei em todas as entrevistas, hein, onde eu tomei um tiro e comecei a engordar, né? Engordei, e digo ainda bem que eu sou do PSDB, 45 quilos, engordei 45, né? Se eu fosse do Solidariedade, eu ia engordar 77 quilos, daí ficava ruim. Então eu era atleta, e perdendo esse vínculo de atleta, eu disse, bom, eu vou virar treinador, e virei treinador e não perdi o foco do esporte. Quando eu virei parlamentar, eu disse, bom, vamos trabalhar em prol do esporte. Então eu acho que nós demos uma grande contribuição quando formamos a Frente Parlamentar do Esporte, aqui com outros vereadores, e estamos contribuindo aí dentro do possível com o Campeonato Veteranos, a qual eu tenho uma participação efetiva, né? Já ajudamos o Cidadino buscando verba, ajudamos o Inter de Santa Maria e o Rio Grandeense com transportes, né? Através, fomos até o deputado Paulo Pimenta, que ajudou ao Dyer, junto ao Dyer, Liberação de Documentação, fizemos um grande trabalho voltado para o esporte. A área cultural também nos chama a atenção, porque nós moramos na cidade de cultura, né? Santa Maria, cidade de cultura. Então tudo que for em prol da cultura nós vamos estar ajudando. Também na parte tradicionalista, né? A gente já fez algum projeto, também temos uma ligação muito forte com nossos CTGs aqui de Santa Maria, tem uma ligação com o CPF Pia do Sul, né? Lá me proporcionou grandes alegrias da minha vida, comemorações do meu aniversário, comemorações de vitórias nas eleições, né? Então lá a gente retribui com alguns projetos voltados para a área cultural. E a questão de direitos humanos, Matheus, talvez eu queira mudar o que é direitos humanos. E reporto também ao meu assalto, né? Estávamos caídos lá, e eu de um lado da calçada, o bandido que foi ferido pelo próprio companheiro caído do outro lado, e alguém, algumas pessoas, e daí eu vou reservar o direito de não dizer o nome, né? Que defendia os direitos humanos, estava lá, coitado do rapaz jovem, embalhado, ficou paraplégico, né? E eu, empresário, pai de família, do outro lado, e as pessoas... E eu quero mudar isso. Direitos humanos não é só para bandido. Nós não podemos dizer... Ah, o bandido tem direitos. Claro que ele tem direitos, mas os direitos humanos é para ajudar aquelas pessoas que necessitam. E eu tive agora, este ano, o privilégio de ser presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que é a primeira vez que eu participo dessa comissão, e já tenho, que a gente criou a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. E isso tudo me motivou a fazer isso por causa do Henrique. Henrique, meu filho, que é autista. E a gente via que o Henrique tem condições, eu tenho condições de fazer o tratamento dele e tudo, e via que as pessoas que são pais e mães de autistas, que não tinham condições, bom, vamos criar essa frente e vamos buscar ajudar essas pessoas. Então, foi uma maneira da gente ingressar nessa área aí, pensando nesse sentido. Direitos humanos não é só para defender bandido. É para todo mundo, né? É para todo mundo. Tem que defender as pessoas que realmente necessitam. Então, imagina um pai e uma mãe que trabalham hoje pelo salário mínimo, ter que dar, assim, um tratamento básico aí para uma criança autista e gasta mil, mil e quinhentos básicos, né? E se é um autismo mais grave, que precisa usar um medicamento mais forte, e não tem, as pessoas não têm condições, né? E hoje nós temos empenhado, nós estamos buscando através, tentando no poder público, mas também na iniciativa privada, alguém que nos doe uma sede para a Associação dos Autistas e para a Síndrome Dedal, que são duas importantes associações que temos em Santa Maria e que não têm sede, né? Então, até então, nós tínhamos uma sede doada por uma família, que agora vai para inventário e a associação precisa sair dela. Então, nós estamos nessa luta aí, tanto quanto a Comissão de Direitos Humanos, quanto a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, para buscar uma sede para essas entidades aí, para onde eles fazem o serviço que talvez seria do setor público, claro, né? São entidades de voluntários, de pais, de profissionais que fazem esse... Que cumprem um papel que deveria ser do poder público. Que deveria ser do setor público. Outra questão importante, né, que está sendo discutida agora é o plano diretor, né? O senhor é relator da comissão que trata desse tema. Na última sexta-feira, 4 de maio, né, foi o... Era o prazo limite para protocolo de emendas e de sugestões, né, de alteração. Então, nós tivemos 33 emendas dos vereadores, 31 dos parlamentares e duas da comissão, e 68 sugestões de alteração. A partir de agora, né, é com a comissão, a relatoria. Como o senhor projeta o relatório final dessa comissão? Primeiro, tem que ser dito, Matheus, o seguinte. Dessas 33 emendas aí, em mais de 68 sugestões, muitas delas se repetem, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, que a zona 14, que abrange a zona norte da cidade aqui, nós tivemos aí três ou quatro vereadores, mais a população em geral, que colocaram a mesma emenda. Então, hoje, quarta-feira, nós vamos ter a primeira reunião técnica da comissão, vamos separar o que está repetido lá, vamos fazer um estudo, e vamos, sim, com muita responsabilidade, acatar as sugestões e as emendas que forem bomba a Santa Marinha. Independente de cores partidárias, independente do prefeito ser o meu irmão Jorge Pozzobon, aquilo que nós não tivermos condições de analisarmos, vamos buscar a parte técnica, né? Que nós temos que fazer duas avaliações, a parte política e a parte técnica, né? A parte técnica, nós precisamos de um suporte de alguém que entenda. Por exemplo, eu não sou engenheiro, né? Eu quero lá na zona 14 que aumente a área de construção, mas eu, para mim, querer que aumente lá, eu preciso ter um parecer técnico, né? Então, esse vai ser o trabalho da comissão. Nós queríamos muito, e falávamos em todas as reuniões, que queríamos presentear Santa Maria, dia 17 de maio, no aniversário, com o plano diretor, mas devido a todas as emendas e as sugestões, ficou praticamente inviável. Então, já mudamos o nosso plano de ação, agora queremos entregar no mês de maio, no mês de aniversário de Santa Marinha, mas sempre priorizando a lei, a responsabilidade e a ética, né? Não vamos atropelar só porque queremos entregar em maio e fazer coisas erradas para depois sermos apontados por algum erro. Então, com muita responsabilidade, usando a parte técnica, nós vamos tentar entregar até o final de maio. O prazo da comissão vai até o dia 2 de junho, sendo que a comissão ainda pode prorrogar por mais 30 dias, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, virador Adhemar, mas a gente queria fazer uma projeção do futuro aí, como o senhor vê o seu futuro político. Esse ano, agora 2018, nós temos eleições para deputado, estadual, federal, senador, governador e presidente da república. E se aventa muito na mídia local que o senhor pode concorrer a deputado estadual neste pleito. O senhor realmente vai concorrer a deputado estadual ou não vai concorrer e vai focar na sua reeleição em 2020? Bom, primeiro, Matheus, dizer que eu fico muito satisfeito quando a comunidade em si, amigos, né? E a própria imprensa ventila o meu nome para concorrer a deputado estadual. Porque o Jorge Pozobon deixou de concorrer a vereador, o irmão dele, Adhemar Pozobon, concorreu. E talvez seria até um caminho agora. Mas eu vou falar agora, pela primeira vez, para a imprensa, para o telespectador, que este ano eu não vou concorrer, tá, Matheus? Pode ser que tenha uma virada, a gente está falando até hoje, hoje está decidido, eu não concorro nessa eleição, né? Mas eu sou um soldado partido. Daqui a um pouco eu estou dando essa entrevista aqui para ti, eu saio dessa sala a partir de... Nós precisamos que tu concorra, eu vou concorrer. Mas a ideia é que eu não concorro nessa eleição, vou focar numa reeleição para vereador, e daí sim a minha ideia é concorrer mais um mandato para vereador, depois ou tentar uma candidatura a deputado estadual, ou voltar para a área empresarial, que é a minha área, que é de onde eu nasci, de onde eu me criei, né? Eu digo que eu entrei na vida pública e até quando as pessoas acharem que eu estou representando bem, eu vou representar. Porque a gente tem que ter um entendimento que às vezes tu fica muito tempo num determinado setor, tu fica estacionado, né? E precisa vir pessoas novas para melhorar. Então a minha ideia é essa, concorrer mais um mandato a vereador, depois tentar concorrer a deputado estadual ou voltar para a área empresarial. Tá certo, vereador. Chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer ao senhor pela participação, muito obrigado, viu? Mateus, eu que agradeço, quero aqui no encerramento dizer que a gente está à disposição da comunidade, nosso gabinete, no gabinete 17, no segundo andar da Câmara de Vereadores, tem o gabinete móvel, talvez é alguma coisa também que alavanque o nosso mandato, porque nós estamos próximos à comunidade. Agora, este ano, eu comecei a fazer as visitas às comunidades, coisas que eu não consegui fazer no ano que eu fui presidente, né? Temos o nosso gabinete móvel, temos a nossa assessoria, temos as redes sociais aí, que hoje talvez é a melhor coisa para te estar mais próximo ao público, né? Porque ali tu recebe elogios, críticas e as demandas, né? Então nós temos aí, quem precisar do nosso gabinete móvel, é só ligar para o nosso gabinete lá, no 3220-7236, solicita com a nossa assessoria lá, e o gabinete móvel vai até a sua vila, seu bairro, seu distrito, para buscar as demandas e levarmos para o Executivo. Um abraço no coração de todos os sandamarienses, Matheus, muito obrigado a ti, ao Robson, ao Léo, que fizeram esse belo trabalho aqui, e a gente tem orgulho de ter pessoas qualificadas, que nem vocês aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador. Sucesso no seu mandato. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. e até o próximo Retrato Público. Legenda por Sônia Ruberti